A loja acabou de atualizar nesse exato momento, vamos ver o que que vem na nossa loja, não esqueça de usar o código GABRIELGF na loja, que Deus abençoe a todo mundo que tá me apoiando e simbora. Bom, aqui na parte de cima vem o geométrico, né, itens repetidos, né, daquele jeitão e tal, não vou mostrar os estilos porque são itens que toda hora tá vindo na loja, mestre das tacadas, mesma coisa, golfeira também, uma coisa de chogunha, asa de lâmina. Todos os itens que eu tô mostrando pra vocês, que eu tô mostrando rapidão, sem mostrar os estilos, é porque sempre tá na loja, de novo, a mestre da máquina, voltou pra loja, camarãozada, mestre de sushi, escolha do chefe, sushireta e peixe voador. Padrão aí o pacote aí que voltou de novo pra loja. Na parte de diário veio o cavaleiro do pântano, aí ó, skinzinha dele, temos a ártica com a kumi moderno e também temos a jujuba, a zé delta jujuba aí e também temos... Contagiante, nem suei, daquele jeitão, um autógrafo, por favor. Bom, aqui na parte de baixo, olha só, voltou os itens lá de futebol, né, onde você consegue customizar ali e tal, muito bonitinho, daquele jeitão, o Jujutsu Kaisi continua na nossa loja. Olha aqui, aqui na parte de baixo, veja a área do Rubik's, né, itens repetidos, tá, daquele jeitão, nada de novo aqui na parte de baixo. Se você for comprar uma coisa, acorde com o GabrielGF na loja e agora faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo aqui na esquerda e em cima, assiste até o final pra me ajudar na recomendação, tamo junto demais, amo vocês. Gente, lá perto das 11 horas da noite deve sair um vídeo no canal, fica ligado, tá? Tamo junto, 11 horas da noite lá no canal GabrielGF2, beleza? E agora clica nesse vídeo aqui em cima, assiste até o final pra me ajudar, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu!